Música 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 Vou trocar a iluminação O dia é sorte E longe do ovo A ferida é torneada O homem não se engorda Quando o corpo é rodada E a mulher é triste Quando a dança é de estoura A dor de ter perdido Quando o amor E o corpo não apaga Mas quando tem a volta O homem se arruma Mais uma bala no carro Sim, mas eu sei que eu vou Me liga com um amigo E na bonita eu vou já E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher é esquerda A brasa De sonhar E foi até lá E a grama do seu mar E passa na cor O meu e da beleza Jogar a luz de perna Sem a cor Sua empresa E perto do mundo O outro A vida é diferente A solidão dá espaço O amor que estava sem ti E olhando tem jeito De duvidar agora Da força Da força da paixão Da força da paixão Da força da paixão Que tem Dois corações Da força da paixão Que tem Dois corações E uma história Que tem E o resto da putê 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 É minha areia Estava sem mim E faz-me amar E que ela me torna e ela está comigo E que eu sempre fui encarajado E não sabe como é que está lá do meu lado E a gente foi pro hotel E se você não conta, você não conta E que você pagou a conta Se você não conta, você não conta E a vida estranha escondida E se você não conta, você não conta E beija pra voltar comigo Se você não conta Me diz por que você não conta E farou na praia E que ela me torna e ela está comigo E que ela me torna e ela está comigo E que eu sempre fui encarajado E não sabe como é que está lá do meu lado E a gente foi pro hotel E se você não conta, você não conta E que você pagou a conta E se você não conta E a vida estranha escondida E se você não conta E se você não conta E que ela me torna e ela está comigo E que ela me torna e ela está comigo E que ela me torna e ela está comigo E que ela me torna e ela está comigo E que ela me torna e ela está comigo E que ela me torna e ela está comigo E que ela me torna e ela está comigo E que ela me torna e ela está comigo Obrigado, essas palmas são para vocês, meus amigos. São sete e um, não é? Dá palma e dá aqui, meu amigo. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, repleto de fernouca e paixão. Como um anjo, repleto de fernouca e paixão. Como um anjo, repleto de fernouca e paixão. Que loucura, se desabrochando com o meu coração. No linda vem gritar. O desejo de ter caixão. Que me cobre de amor e garixas. Vencendo a solidão, só você. Pra mim fazer feliz. O que? O anjo. Não vá em vós. Por favor. Por favor. Não me deixe só Viver o sonho, vou dizer que eu estou com você e eu Menina, menina, com olhar e gostei de imanecer Desejo e tentação que me envolve de amor e carícias Vencendo a solidão, sou você pra me fazer feliz Anjo, a luz do sol que eu me acordou Não me deixe só Quero seguir vivendo o sonho, vou dizer que eu estou com você Você Já vi melhor que o sucesso e volto aqui com o Carioca O Carioca é uma presença de vocês